E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Frostpunk, né? Aí vamos continuar aqui. Consegui 33 dias. Aí tava meio que desencanado, pois. Eu perdi aqui pela rebelião no último vídeo. Teve remotinha, essas coisas. O cara, acho que uns 60 negros assim vazaram, né? Da cidade. Aí tava morrendo gente pra caramba. Aí falei, ah, quer saber? Tipo, da game over pra fazer tudo de novo, né? Mas eu acho que ainda dá pra salvar a gameplay. Então, eu acho que dá pra continuar. E peguei algumas dicas na internet, então eu acho que dá. Aí, ó, a próxima coisa que eu vou fazer. Ó, reduziu assim drasticamente a quantidade de pessoas, né? Por que eles estão parados, cara? Ó, automation. Vou automatizar essa bosta. Vou automatizar essa bosta. Eu acho que ainda dá pra salvar, gente. Aí, outra coisa que eu descobri, pra eles fazer o negócio, cadê? O resource. Gathering post. Vou fazer o gathering post aqui. Aí eu ganho... Aí fica mais rápido. Vou fazer mais um gathering post. Ah, bosta! Tá sem aço. Aí o próximo eu tenho que fazer o pesquisa do... Qual é a pesquisa aqui? Ah, tô fazendo isso aqui. Número 4, né? Mas eu vou fazer isso aqui. Cadê? 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 Output. Outpost. Então, vou tentar salvar, gente. Vou tentar salvar a... A galera. Mano, por que não é, tipo... Tá faltando gente do nada? Ó, finalmente consegui. Recursos. Tá. Estone ship. Cadê? O que tá? Eu vou para o Stony Ship, eu vou desabilitar esse Tesla City, dá para salvar, dá para salvar gente, dá para salvar gente, ah velho, sério que tem que colocar a gente aqui cara? Cadê, cadê, cadê? Cadê o poste? Só um um healthy. Só quero... Cadê o poste? Aí... Tem que fazer o... Do nada veio um monte de recurso, cara. Só vou jogar uma hora. Ah, cara. Eu tenho muito desempregado. Um... Unemployado. Masfenso. Um... 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 Ah, só para ver lá, ó mimeát students Ah... O caraco, mano. Eu tomava a acelerada, por isso termina as pesquisas, cara. Ai... Ah, bosta. Acho que vai terminar. Ih, vai dar game over. Ah, que bosta, cara. Eu não entendo. Eu coloquei Steam pra level 2. Vai dar game over, cara. Que bosta. Vai dar game over. Ah, faltava tão pouco, cara, pra... Ah, cara. Faltava tão pouco, cara. Ó, a próxima vez eu não vou focar na fé. Eu vou focar na, tipo, disciplina em ordem. Se tiver tumulto, mano, eu vou sentar... Sentar a lenha nesse cara, mano. Vai ser... Vai ser modo ditador, cara. Mano. Eu tô torrando aqui, cara. Vão pra caramba. E os caras tão... Que raiva, mano. Vai fazer cozinha. Cozinha. É o frio que tá me fodendo aqui Mano, eu tenho colocado esse negócio Não, o jogo tá me fodendo, cara Só pode ser Ah, velho, temperatura, cara Tá me ferrando Já era, acho que vai dar game over Aê Output Me dá, me dá, me dá Exploration Output Ah, eu devia ter feito essa bosta Onde tem os engenheiros, cara? 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 Aê, consegui Aê 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 Consegui, 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 consegui Nem tudo está perdido Nem tudo está perdido Nem tudo está perdido Não estou entendendo Nem tudo está perdido E tem muito tempo Quem vai buscar Olha só aqui. Eu pensei que é da game over Vai pra cá Ah, cara Ah, cara Ah, maldita temperatura 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 Vamos, gente Vamos, 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 vamos A bosta Ah, maldita temperatura Vou colocar no Steam Ah, maldita temperatura 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 Ah, maldita SPEAK煞 Ah, cara, essa temperatura tá me ferrando. Opa, 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 opa. Ah, bosta, não tinha nada. O que que zoou aqui meu mapa? Opa, opa, o que é isso? Opa, opa. Vamos pra cá. Bracket Vehicle. Aeee. O que mais que eu vou fazer? O que mais que eu vou fazer? Enfermaria, check list. 15% mais rápido? Não tem guia. Ah, preciso resolver comida também. Ah, caracos, caracos, caracos. Go mining! Preciso de carvão. Aeee. Aeee. Mais uma automação. Tá melhorando essa porra. Tá melhorando essa porra. Aeee. 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 Aeeeez. O meu deus não vai ter descanso mais rápido. Boa. Aeee. Yeah! 800 de cobre. Preciso fazer mais um output. Outpost. Cadê? Exploration. Output. Outpost. A de cima é escolt, será? A... 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 Ai, 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 ai. Vou para a comida, Fishing Village. Factory Porque não está fazendo A CIDADE NO BRASIL MÁS SOBREVELENTES Pra fazer mais um Outpost Cadê? 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 Acabado Ah, eu sei o que é que tu puja fazer mais uma coisa. Eu vou fazer o gol mais. Ah, que bosta, cara. Vai torrar o meu carvão. Ah, que bosta. Vai dar game over. Ah, velho. Ah, que jogo quer me foder, cara. Vai esquentar no próximo dia. Vai esquentar. Aêêêê. Aêêê. Aêêê. Ah cara A CIDADE NO BRASIL Ai que bosta Que bosta Não sei o que eu vou ter que fazer Essa temperatura Tá me zoando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos orar gente Vamos orar aqui Fazer mais um templo Será que ajuda? Ah bosta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esquenta porra Ah cara A CIDADE NO BRASIL Consegui mais carvão A CIDADE NO BRASIL 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 Cadê o estereote? Alguma coisa. Ah, esse aqui. Ah, eu não fiz. Aê. Estereote. Ah, mano. Sério. Que bosta, que bosta, que bosta. Explore. Ah, eu consegui. Ah, eu consegui. Uh, uh, uh. C'mon! What dad? It's halt time. 800 por dia, caraco Isso foi um baita de um negócio Isso foi um baita de um negócio Ah, eu fiz kitchen, cara Ai... E aí 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 Pesquisa 24 horas deve ter feito isso faz tempo E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Cara, eu pensei que ia dar game over Cara, eu pensei que ia dar game over Olha, agora tá reduzindo o número de pessoas doentes E aí publicados Ah velho, tu quer me ferrar? Ah mano Devia ter sentado a porrada nesses caras Ah velho, tu quer me ferrar, tu quer me ferrar? Ah velho, tu quer me ferrar, tu quer me ferrar, tu quer me ferrar, tu quer me ferrar? Ah velho, tu quer me ferrar, 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 tu quer me Vai, bosta! Ah, não dá pra ir aqui, modificação! Cara, não dá pra explorar mais aqui não, é? Não dá pra explorar mais aqui não, é? Morreu mais um. Maledito inverno. Pô, mano, já tenho. Aqui não dá porque congelou tudo, bosta! Não dá pra explorar mais aqui não, é? Não dá pra explorar mais aqui, entrando! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Ehehehe Tchau, tchau. Tchau. O que vocês querem que eu faça? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau. Ah, cara, tá de brinques. Tchau. Tchau. Fodeu. Morreu. Ah. Perdi. Eu sabia. Cara, esse Storm que ferrou. Mas eu consegui viver 44 dias. Eu fiz o meu melhor. Ah, foi interessante. Eu tava conseguindo. Ó. Ó, agora. Desbloqueou todos os outros. Talvez eu possa dar uma tentada. Mas eu acho que eu, ó. Talvez eu vou dar uma tentada de novo esse new home. Mas, cara, foi interessante. Eu acho que... Próxima vez que eu for fazer. Eu não vou fazer religião. Eu vou fazer, tipo, disciplina e ordem. E se tiver, tipo, tumulto, mano. Eu vou sentar a linha dos moldidos. Então, eu vou dar uma finalizada na gameplay. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aquele like ou dislike. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!